Desde 1808, Carlota Joaquina era vigiada por um frequentador do palácio, Francisco Gomes da Silva, o Xalaça, a mando do rei Dom João VI. Xalaça tinha poder na corte, era amigo de farras de Dom Pedro, e Carlota procurava uma oportunidade para se vingar. Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, 1817 Pensei, choque, estavas de olho em mim, Xalaça. Não me diga que não. Não. Não me diga que não. Não. Não me diga que não. Ah, já sei, já sei. Queres um beijinho, Xalaça? Queres um beijinho? Eu só olho para algo que me agrada, e mulher de bigode é o último item da minha lista. Ah, é-se um mulherengo, isso sim, e estás influenciando meu ingênuo Dom Pedrinho. E também a mi marido, el rei, Dom Juan Palerma. Esto, de tanto comer frango, va' virar galinha. Ora, Carlota, acha que não sei de teus casos, hã? Não sabe, relato tudo ao rei e estás perdida, bigoduda. Olha aqui, é o sujo, hablando del mal lavado. Vou vingar-me de ti? Não. Não. Vou, 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 cachorro, perro. Não perdes por esperar. Olê! 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 Corre ao barbeio. Estás precisando fazer barba, cabelo e bigode. Tu não me assustas! Não me assustas! E agora eu tenho coisa melhor a fazer. Tenho algo muito melhor. Eugênia? Chalaça! Eugênia, vem cá, meu amor. Vamos fazer fom-fom. Faz bibi que eu faço fom-fom. Faz, faz bibi. Bibi? Fom-fom. Bibi, fom-fom. Ai, que coisa linda. Não faz isso não! Isso! Bola no chão, porque o jogo é de botão! Meu Deus! Mas quem és tu? És um homem, és uma mulher? Ou escorregas no quiabo, é? Isso, chalaça! Para com essa palhaçada! Que negócio de quiabo, rapaz! A casa tá caindo pro teu lado, alemão! A carlota tá no teu encal... Deixa eu te explicar! Deixa eu te explicar! Eu vim do futuro, rapaz! Eu vim do ano de 2010! Eu sou um viajante no futuro! Eu vim aqui pra te fazer uma perguntinha muito simples! Uma perguntinha muito direta! Tu comeu coco? Não! Não é a minha fruta preferida! Como você pode perceber, a minha fruta preferida não é fruta! É um doce! É um doce de baba de moça! Baba, baby! Baby, baba! Baba! Isso pode dar uma boa música no futuro! Baba, baby, baby, baba! Baba, baby, baba! Chalaça! Para! Chalaça! Para! Que delícia! Ei, irmão! Para! O que foi? Para! 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 Se compõe! Essa mão você não pode fazer isso, rapaz! A casa vai cair pro teu lado! A baba que tu vai ver, deixa eu te falar, a baba que tu vai ver, aquela baba verde da Carlota Joaquina que quer te pegar, ela quer te, ela quer te pegar com a mão na botija! Mas ela vai pegar você com o pãozinho no forno, pelo que eu vejo, é, rapaz! Não te preocupes, não te preocupes! Fique tranquilo, porque eu sou muito mais esperto do que Carlota! Quando ela está indo, eu já estou voltando! É, tu já está voltando, então é melhor, Chala, só um instantinho, para que essa morro, olha, olha essa saliência aí, na frente dos outros, quanto tanto dinheiro na frente dos pobres! Deixa eu falar, deixa eu falar, é, amigo, que você é melhor você ir indo, porque ela já está voltando, porque ela está indo, era mais ou menos isso, você volta, porque ela vai, ela vai falar pro rei que você está de saliência com esta, dá licença, só um instantinho, com essa, belicença, só entre com essa, que beleza, dessa Eugênia Castro, que loucura, deixa eu só dar uma olhada, que olhos lindos, que pedação, é, vê, olha, loucura, enquanto você está armando a tenda, a Carlota está armando o barraco, maluco, é mesmo, é mesmo, eu não acredito, e o rei é muito, meu amigo, e acredita em mim, tá bom? Ah, mas é que, ah, mas é que o rei acredita em mim, eu também te oposto, deixa eu entrar aqui só um pouquinho também, não, não, não é isso, rapaz, sanduíche, sanduichinho, um sanduichinho só, deixa eu te falar, deixa eu te falar uma parada, entendeu, o que que vai acontecer, o rei, se o rei te pega nessa saliência aqui, nessa alegoria toda, entendeu, a casa vai cair pro teu lado, ele vai te botar pra fora do pai, rapaz, sai fora, rapaz, rala o pente, vai-te embora, e vem ficar aqui esculhachando o palhaço, cala-te, 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 e nos deixe a sós, sabe, ele vai te botar pra fora, é mesmo, maripozinha, prateada, vai, maripozinha, prateada, boa daqui, boa daqui, só instantinho, só instantinho, só instantinho, eu posso só ficar olhando ali, que louco, eu posso ficar olhando, nada, me encanta, não confonde, pode ser fácil, só com Que pouca vergonha é esta! Olha aí! A casa caiu! Que pouca vergonha é esta no meu palácio! Chalaça de chameguinhos com essa dona do passo! Uma nobre, dona Eugênia de Castro, uma mulher docente, uma mulher pudica, mulher de um amigo meu! Isto é um absurdo! Eu posso explicar, eu posso explicar! Põe-te para fora do meu palácio! Põe-te para fora! Nunca mais ponhas o peito aqui! Nunca mais, sou corruptor de mulher de bem! Eu te avisei, não te avisei! Minha vancança será maligrina! Maligrina! Põe-te por conta! Põe-te! Deixa a Lourinha comigo! Deixa ela aqui comigo só um pouquinho! Vem cá, deixa eu falar uma coisa! Tu já viajou no tempo? Quer dar um passeio comigo? Vou conhecer o século XXI! Ai! Põe-te por aqui de novo! O que que haces aqui, libelo labrichante? Fala-se! O que queres? O que queres? Queres um beijinho de Carlotita? Um beijinho de Carlotita? Não, me mira, mas não me acerta! Me mira, mas eu maçando na Carlota! Carlota! Au! Pegando a mulher dos outros aí! Quem é isso, senhor? Os horrorosos não pegando nada não! É que ela chegou aqui! Cheia de papo! Cheia de papo! Desculpa, majestade! Desculpa, majestade! Vai nessa! Está perdoando! Gostei da sua roupa! Vamos lá! Vai, vai, querido! Vamos lá comer o franguinho! Está todo escangalhado! Volta! Vai, vai, vai! Olha ele! Olha ele! Volta! Volta pro inferno de onde tu veio! Mais uma que eu não consegui! Ô saco! Ô inferno! Eu não consigo fazer as coisas direito! Aí o comandante Maurício vai me comer o topo! O comandante do Centro Aeroespacial das Viagens Intergalácticas! Olha aí, deixa eu ver assim! Peruzão! Alô! Ô chefinha! Oi! Como é que é? Não, eu falei com ele! Eu tive com ele! Estive com o Chalaça! Tava aqui de chamei com a menina de Castro! É a Euriane! Pedação, chefe! Pedação! Eu sei, chefe! Não, eu sei que eu não posso pegar ninguém aqui! Tá bom, chefinha! Não, não tem problema! Eu volto na nave mais próxima! Tá bem, queridão! Fica com a gente! Tenta na próxima! Obrigado! Valeu, até mais! Ui! Pedação de higênia! Vai dizer que tu não ia também! Depois não diz que eu não avisei! Eu tenho!